A galera, olha só a SSW4, já fazem 5 anos que nós fizemos essa instalação. O dono acabou de dizer, Danilo, lá na minha cidade, só elogiam o seu trabalho na inspeção. O pessoal fala, que qualidade, que coisa bem feita, que material aplicado, que fixação, que válvula. Galera, muito bom ouvir esse depoimento do cliente. E hoje ele veio aqui em Londrina para fazer o reteste do cilindro. Só que como nós temos um cilindro pronto, está aqui, é o mesmo cilindro que está lá. Então nós vamos fazer a base de troca. Vamos pegar esse nosso e trocar pelo dele. Daí depois a gente manda retestar o dele. Aí eu faço a nota fiscal, vou testar de qualidade, tudo bonitinho. Mas olha só que bacana. É gostoso você fazer um trabalho bem feito. É ou não é verdade? Um trabalho bem feito, com qualidade, né? E aí o cliente volta, aí depois de alguns anos, aí só para fazer isso. Vale lembrar que ele não tem gasto com manutenção de nada, não tem dado problema. Porque realmente, quando você faz um trabalho bem feito, o kit é top, esquece. Pode rodar tranquilo e ter aí o seu ganho no quilômetro rodado, né? Que é a economia do gás e também a redução do imposto. Um carro como esse aqui reduz significativamente no Paraná, 70% de desconto no IPVA. Bacana? Então é isso aí. Deixa aquele like aí no canal. Faça sua inscrição. E se você precisa de qualidade, está na região. Conta com a gente aqui, que nós temos o melhor do GNV para você. Pensou em GNV o kit é? DRC, galera. É isso aí. Tamo junto. Tchau.